Olá, gostei de me visitar desta vez para apresentar a vocês os setores da URB de treinos de visitação E tem isso aí no nosso site, onde é a biblioteca professora ou digital do nosso site da URB, mas conhecida como a Biblioteca Central. Estou curioso? Estou me encantando. Legenda por Sônia Ruberti E aí no nosso site da URB de treinos de visitação No nosso site da URB de treinos de visitação Mas o nosso site da URB de treinos de visitação Bássimo marcado e visitação Em o seu site da URB de treinos de visitação que estão começando a passar por um tipo de países, e aí, para as recrutas de um português, então, vai ficar em outro lado. Isso. 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 É gente, isso. Isso. Bem, isso, tudo é, tudo que é isso, tudo, é o que tem curso diretor, então, é um passo Jesus, que trabalham a questão do curso. Tudo tipo, isso deve ser transferido, por exemplo, para o nosso poder de contato e a história, a gente que não lhe diz que eles estão sendo a proposta do Perno do Perno do Perno do Perno, que tem que saber se aprecia o projeto para o projeto do Perno do Perno do Perno do Perno, que está no nosso país, e aí, a gente tem que ter o projeto de Perno do Perno do Perno, mas a sua primeira coisa, porque a gente tem que fazer a nossa aposta em um dia, que a gente tem que ter a nossa aposta, que não precisa ser a gente que a gente não já está tão tão bem, e para já estrae a sua parte, e o licenciamento de nós aqui nos projetos comportamentos para gestão de saúde, como o Brasil, e exatamente com a nossa saúde comportamentos. Hoje nós costumamos então de 700 e 600 e 700, e nós temos aqui no nosso projeto publicado, mas com isso, estávamos com os nossos projetos que estão em pé em lojas, estejam em gravação de público, que estão em casa, que estão em casa, em casa, em casa, aplicar a mesma área de força e melhorarmos os direitos operais, assim, para a mudança de trabalho. Pode ser a parte do recente. Eu acho que a condição é a condição de produtividade. É uma versão esplendida da educação. Eu considero que é uma condição tão importante quanto a mim, porque nós, o TISP e a CRIP, o que estamos aí, temos o objeto de transformar os problemas no meio, em grandes cintos geradores de conhecimento, geração e disseminação da informação. Não só a informação que seja escrita, escreve-se por papel, mas em qualquer tipo de informação. A informação é visual, a informação é um pouco de nisso que não seja somente o livro, e praticamente como a gente vai só ser uma pré-caria. E aí